Pessoal, pega aí, pra depois vocês não falarem que eu sou ignorante Pago 450 de aluguel, 100 de água, 150 de luz, 250 de compra, no total dá 950 Sem ter, sem ter, serviço, presidente de merda que nós temos, né? Olha lá pra mim, um pai de família como eu, tô seis anos casado, tenho uma filha de um ano e quatro meses Tenho uma profissão de soldador, até esses tempos atrás trabalhava de solda Mas por causa desse governo fela da puta, injusto, safado, ladrão que nós temos Não só como eu, como muitos pais de família ficam desempregados E hoje eu tenho que fazer tudo isso, sendo que eu tô três meses empregado Eu tenho que fazer tudo isso, sem ter de onde tirar esse dinheiro, né? Sem ter de onde tirar, sem ter de onde eu ter renda pra pagar minhas contas Mas mesmo assim, como eu sou um pai de família, eu me viro e faço e cumpro com as minhas obrigações, certo? Agora me fala, velho, será que o Temer passa por isso? Bolsonaro, Henrique Mireles, Lula, será que eles passam por isso? Porque é assim, na hora que eles roubam lá, mete a mão grande assim, ranca o que é do povo brasileiro Que é o dinheiro que eles estão catando, que é pra nação, pra vida de nós trabalhadores melhorar Eles só fodam, só pioram com nossas vidas, certo? Aí, tem uns idiotas aí que faz greve de fome Tem uns idiotas aí que lambem o cu do Bolsonaro Tem uns idiotas aí que passam a mão em cima da cabeça do Henrique Mireles Como dinheiro e etc Por aí vai, certo? Isso não serve só pros presidentes, deputado, vereador, senador e prefeito, certo? Aí um pai de família tem que vender a cama dele de dormir E colocar a família dele pra dormir no chão Por causa de uns ordinários desse, certo? Aí, fala pra mim, Henrique Mireles, vocês aí que são por isso Como que eu faço pra pagar essas contas aqui? Sendo que vocês estão roubando o país Aí as empresas somem do país Aí não tem dinheiro As empresas somem e não tem serviço E se não tem serviço, você não tem como trabalhar Você não tem como trabalhar, não tem dinheiro Aí vocês aumentam a conta de luz Vocês aumentam a conta de água Vocês aumentam o imposto Aí da onde eu vou tirar dinheiro pra pagar minhas contas? Explica Sendo que vocês estão roubando o país E estão deixando a maioria dos pais de família desempregados Aí vão doidos que nem eu, mata um aí, rouba um aí Aí vão falar, é bandido Não, não é que é bandido Bandido são vocês que estão roubando Bandido são vocês que estão fudendo com a classe trabalhadora Né? Porque quem move esse país, se vocês me entenderam Somos nós, pobre Vocês não move bosta nenhuma Vocês não move bosta nenhuma Vocês são uns coitados, uns ramelão Vocês não sabem de nada Porque se nós, trabalhadores, parar de trabalhar Vocês tomam no cu A economia cai lá embaixo Certo? É nóis que movimenta o Brasil pra fora Agora vem cá, pra que roubar o que é nosso? Fala pra mim Pra que roubar o que é nosso? Por que vocês não ganham o salário dos seis e fica quietinho Que já são muitos Vocês já ganham muito pelo que vocês não fazem, né? Vocês ganham muito pelo que vocês não fazem Puta que pariu, velho Vão parar, seus felada puro Por que vocês não vêm aqui e sentam na mesa aqui Ou vocês vivem Passam um dia que eu vivo Hum? Vivem Eu quero que vocês vivem um dia Do jeito que eu vivo Vamos ver se vocês aguentam Então vocês tomam a vergonha na cara dos seis E para de roubar o povo brasileiro Que nós tá cansado Ou vocês querem que vire uma Venezuela Porque eu vou falar pra vocês Não vai demorar muito não Pra vocês tudo tá dentro daquele planalto lá E um míssil cair lá E matar vocês tudo Seu safado Seu sem vergonha E eu vou deixar bem claro aqui Meu alerta pra vocês, ó Vocês tomem a jeito na cara de vocês E façam a parte de vocês Porque nós estamos fazendo a nossa Vocês estão fodendo com nós Certo? E o povo brasileiro que acorde Que acorde e mude Mude a situação de vocês Mude o sujeito pensado de vocês Não vai achando que eles são bonzinhos não Porque eles só tão aí na rua Abraçando os eleitores aí Porque é época de eleição Porque quando acaba a eleição Eles, ó Cai fora Certo? E aí mais uma do Bruninho Mandando aí pra vocês Abre a visão Pai de família hoje Não tá tendo Não tá tendo Não tá tendo Não tirar pra pagar as contas Por causa de político Safado Beleza? Agradeço família Não tá tendo